Música Empregaremos nossos medos Que caram com fé a nossos inimigos Sejamos corajosos para que Deus possa nos amar Faremos ao pecado de sempre Mesmo que Jesus nos leve à morte Esse é o nosso juramento Por Deus, por Jesus Cristo Em nome de Jesus Cristo Morte a todos os impuros Música 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 Francisco Meu nome não é Francisco É de Havane Ouça, Francisco Para uma luta Se queres me seguir Dê continuidade a minha honra Quem fala? Sou eu O teu Senhor Jesus Por que falarias comigo? Não sou o mais cristão Nem o mais caridoso Nem o mais corajoso Só estou aqui porque fui obrigado Já sei Isso é Satanás Ó Satanás Pode ir embora Eu vou continuar lutando por Jesus Queres morrer? Volte a lutar Francisco Tu foste escolhido por mim Satanás não poderá te alcançar Desiste da espada Volta pra casa E vem me servir Opa Nessa ordem eu gostei Giovanni Louco Onde vais? É Tchau, tchau. Tchau.